Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou explicar o que é o Antitrix Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá O Antitrix é nada mais ou menos que uma contraparte do Omnitrix Que foi gerado a partir de Vilgast que implantou um sonho em Kevin Que construiu o Antitrix E ele é bem superior ao Omnitrix porque ele não tem um limite de tempo E ele também amplia as habilidades dos aliens além do normal Deixando eles bem mais fortes, poderosos e tal Além disso ele permite que ele transite de uma forma para outra mesmo transformado O dispositivo só possui duas desvantagens A primeira de todas é que ele pode ser desativado caso acertado com muita força E o segundo de tudo, as transformações ficam loucas e instáveis Suas transformações incluem quadrisoco contra a parte do 4 braços Veloz contra a parte do XLR8 Vírus contra a parte do Ultra-T Punho de Diamante contra a parte do Diamante Mariposa contra a parte do Insectoid Esquentado contra a parte do Chama Demolição contra a parte do Bala de Canhão Matéria Negra contra a parte do Massa Cinzenta Espinhento contra a parte do Cipó Selvagem Mordida contra a parte do Rat Contra Corrente contra a parte do Enxurrada E Enormoraptor contra a parte do Enormossauro Apesar de que essa transformação ele só consiga no futuro E nunca foi mostrada a contra a parte dos seguintes aliens Pedra de Choque Tapinha Arraia Jato Gosma Gigante Gax Macaco-Aranha Chocante E Surto E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o seu like Dê sugestões de que vídeo vocês querem ver no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e cheio de like Caso gostem dos meus, então se eu drogico, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa